Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 26 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. Por mais estranho que possa parecer, realmente para você, a influência da lua, a carta governante e a luminosidade que existe nela, falam constantemente que você está em um momento em que não pode estar em paz. Dificilmente você fica parado em um dia como o presente, já é demonstrado pelo conjunto de energias que se combina com a letra, a luminosidade, e a passagem dos séculos, mas onde quer que você tente, se não encontrar quietude, ali será alguém que irá guiá-lo. Fazer acontecer Hoje sua energia e entusiasmo pela vida operarão em níveis muito altos. Portanto, você precisará se encontrar com alguns amigos e organizar um encontro social inesperado. Sua mente estará ocupada por um longo tempo com novas excitantes conversas. Em algum momento, você desejará remover um pouco de energia física, seja dando uma caminhada curta ou fazendo uma sessão de ginástica. Aproveite o dia! É fora das regras estabelecidas que você encontrará as melhores oportunidades para florescer. Você está decididamente na ponta certa da forma, suas energias se estabilizam, aproveite para voltar ao esporte. Nesta sexta-feira, 26 de agosto, você é o pilar do grupo, tem a arte de adiar e decidir sem causar danos. Hoje, graças ao seu bom humor e à sua diplomacia, todos ao seu redor estão prontos para ouvi-lo e segui-lo. Você decide operar apenas por instinto. No entanto, tome cuidado para não mostrar suas pequenas fraquezas aos outros. Mantenha seus sentimentos em segredo, pelo menos por enquanto. Você deve ter sucesso em se estabelecer naturalmente. O clima cósmico de hoje pode desencadear uma montanha-russa emocional para você, querido touro, pois Vênus forma uma quadratura dura com o imprevisível urano, ativando sua quarta casa solar. Enquanto isso, a tensão continuará a crescer nos céus entre o Sol e Marte, ameaçando abalar seu senso de si mesmo e segurança interior, especialmente se você estiver enfrentando problemas em sua vida romântica. Felizmente, você terá a chance de organizar seus pensamentos e recuperar a confiança esta noite quando a lua entrar em virgem, embora você possa chamar sua melhor amiga para obter algum apoio extra ou se envolver em um projeto criativo para ajudar a aliviar sua alma. Fique atento à impulsividade com os trânsitos de hoje que despertam a impaciência com as condições atuais, querido touro. Sua atenção se volta para limitações e ambições em relação a recursos, incluindo dinheiro, que colidem com o prazer pessoal, um empreendimento romântico ou a satisfação de seus desejos. Você também pode experimentar um conflito entre querer estar confortável e se sentir sufocado pela proximidade ou entediado com o habitual. Se um desejo por algo surgir de repente, pode ser melhor esperar e ver se ele passa antes de satisfazê-lo. A previsão pode estar um pouco ausente temporariamente. Também pode ser um dia de interrupções e mudanças de planos, principalmente em casa, o que pode irritá-lo, mas ajudar a estabelecer suas prioridades. A armadilha potencial do dia é a pressa. No entanto, sentimentos competitivos ou frustrados podem desafiá-lo a fazer mudanças e melhorias significativas. Você pode entrar em um clima mais brincalhão com o movimento da lua em seu setor de alegria e prazer ainda hoje. Você precisa manter um estado de espírito estável e pensar nas coisas de forma sensata e lógica antes de pular com os dois pés. Este é um momento de fantasia para você. Então, volte sua mente para o romance e divirta-se. Aplicar uma fantasia ao romance funcionará a seu favor, mas os resultados podem ser muito diferentes se você tentar ser fantasioso em seu local de trabalho. Você está prestes a entrar em um período durante o qual estará inventando desculpas para evitar lidar com situações desagradáveis ou emocionalmente desgastantes. Você não estará disposto a encarar os fatos de frente e, em vez disso, tentará ignorá-los. No entanto, você sabe muito bem que não pode se esconder da verdade, você eventualmente terá que enfrentá-lo, quer você goste ou não. Evite se envolver em novos empreendimentos, pois eles serão estáveis, e deixe seu julgamento guiá-lo em suas decisões. Por fim, lê de lá que está sorrindo para você e dando um grande impulso à sua carreira e finanças. Um problema profissional e financeiro será resolvido e tudo se encaixará, atendendo assim às suas expectativas. Agora você pode realizar todos os seus sonhos. Um vento de mudança está soprando em sua vida, trazendo surpresas agradáveis. Chegou a hora de você ser recompensado por seus esforços e desfrutar do fruto do seu trabalho. A sorte está do seu lado, ajudando você a alcançar seus objetivos. Sua vida está progredindo em um ritmo muito rápido. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você é fascinado por ser um provedor, mas de repente algumas pessoas abusam, e hoje como hoje, você pode se deparar com duas ou três pessoas que te pedem dinheiro. Você vai ser muito franco, definitivamente arrogante, mas deve estabelecer os limites corretos para que não possam ser abusivos mais tarde com você e depois de ter tentado de tudo. Essa será a única atitude que será funcional para você. Um poderoso fluxo de inspiração irá invadi-lo hoje. Então aproveite para escrever seus pensamentos ou desenhar as imagens que você tem na cabeça. No entanto, compromissos sociais, reuniões ou visitas interferirão em seus planos. Você será muito perceptivo aos pensamentos e sentimentos dos outros, mas o que você pegar pode não ser do seu agrado. Saturno enquadra bem o seu signo No ambiente profissional, você cultiva a arte de ajudar o próximo, de lhe proporcionar o conhecimento, a segurança e o reconhecimento de que necessita. Muitos de seus colegas de longa data apreciam sua presença justamente por causa desse lado papai galinha ou mamãe galinha. Mesmo que você ganhe a maioria dos votos, algumas pessoas não apoiam seus gestos de proteção. Não insista em convencê-los, deixe-os se defenderem e percebam a extensão de sua perda. O trabalho pendente no escritório pode acabar com você hoje. Você pode encontrar-se fazendo um turno tardio. Preste atenção em você também. Esta é apenas uma fase passageira. Seu tédio da semana passada tem um efeito negativo sobre você hoje. Seja gentil e humilde com os outros, pois você pode ir para uma discussão hoje. Evite tais situações. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de agosto são 4, 18, 1, 51, 46, 14 Amor diário Hoje e amanhã trarão grandes altos e baixos em sua vida pessoal e romântica, Touro. Isso ocorre porque seu regente planetário, Doce Vênus, nosso benéfico menor, não está vendo olho no olho com urano elétrico orbitando em sua primeira casa solar de identidade. Isso é problemático porque, por mais que você ame a estabilidade em seus relacionamentos, essa energia pode levá-lo a ser dramático e buscar a liberdade às custas de seu parceiro ou família. Por mais que isso possa estimular a excitação e mudanças repentinas de destino, pode até levá-lo a um flerte do qual se arrependerá mais tarde. Geralmente, você é um signo calmo, paciente, cheio de força para até conseguir tolerar situações que nem todos tolerariam, mas não em um dia como hoje, porque a carta maluca indica que sua hiperatividade está definitivamente levando você a extremos. Você deve ter muito cuidado com o que deseja para que depois não se arrependa de fazer as coisas com pressa, sem medir consequências. Hoje você vai ter um clima de festa. Pena que você pode ter que trabalhar. Fique entretido. Você poderia contar algumas dessas piadas bobas que você está aguardando. Entreter seus colegas durante as pausas do escritório. Impressione seu chefe com seu senso de humor caloroso e sua capacidade de contar boas histórias. Os tempos são difíceis em seu relacionamento. As tensões se acumulam ao longo dos dias. A influência de Saturno tem algo a ver com isso. Não se preocupe. Você será capaz de superar essa nova aprovação de mãos dadas. Se você é solteiro, não encontrará o amor verdadeiro hoje. Mesmo se você conhecer alguém, você terá que ter cuidado com suas profundas intenções. Esteja o mais atento possível e não faça um compromisso de longo prazo com essa pessoa. No trabalho. Tenha um dia tranquilo, touro. O trabalho pode ser mais lento do que o normal, já que a lua ficará vazia o dia todo. Também não há aspectos importantes a serem considerados, tornando este um dia de trabalho incomumente tranquilo. Se alguém sabe como relaxar, é você. Mas você provavelmente terá que ser um pouco produtivo no trabalho, apesar da energia lunar sonolenta. Aproveite ao máximo o seu dia encontrando um trabalho ocupado. Arrumar. Organizar seus materiais e outras tarefas domésticas profissionais é a maneira de passar uma alunação vazia de curso. Seu trabalho pode estar sendo retido por uma pessoa que constantemente quer que você não tenha sucesso. Você já detectou quem é, mas na medida em que pede, a doação. Se você cair nesses tipos de alterações constantes, não alcançará seus objetivos, não importa quanto esforço você coloque neles. Hoje você sentirá um aumento no otimismo. Você pode finalmente sentir que há um avanço em sua carreira. Você se sentirá mais positivo em relação ao seu trabalho e mais motivado para permanecer em sua posição atual. Parabenize-se por um bom trabalho. Aproveite o seu tempo para comemorar o quão longe você chegou para alcançar seus objetivos. Este dia é extremamente benéfico para mostrar sua vontade, seus projetos financeiros e avançar no início de alianças comerciais. Este também é o momento de fazer contatos interessantes. Seu rigor lhe renderá sucesso futuro. Então vá em frente! Você perceberá com mais clareza que seu futuro profissional é muito brilhante e consolidado, ou receberá uma recompensa suculenta pelos esforços que fez. Saúde Você se junta. Se ficar parado. É definitivamente uma das coisas que você não tem permissão para se sentir saudável, principalmente algo que está fazendo você sentir doenças em sua cabeça. Você deve consultar um especialista, pois se tem sido recorrente a um problema que requer atenção, não o deixe de ânimo leve. Hoje você pode se sentir um pouco deprimido quando enfrenta sua situação financeira. Talvez você tenha muitas contas a pagar, portanto, suas economias parecerão muito pequenas para satisfazer suas preferências. No entanto, isso é apenas temporário, e você certamente se sentirá bem quando se livrar das contas. Encontre algo barato, como ler, para mantê-lo ocupado e parar de pensar no problema. Você tem certeza que vai ficar bem. À noite lhe trouxe conselhos. Você se levantou cheio de franqueza e boa vontade. É hora de colocar suas resoluções saudáveis em prática. Você pode estar pensando em adotar alguns preceitos do estilo de vida saudável, atividade física, refeições equilibradas e pensamentos positivos são suas metas para o dia. No entanto, maus hábitos custam a morrer. Manter suas resoluções pode ser mais difícil do que você esperava. Não desista. Contanto que você tenha sua motivação, haverá muitas oportunidades. Você perceberá que o bem-estar é mais uma questão da mente do que do corpo. Você começará a dar o primeiro passo para aliviar o estresse e a tensão que se acumularam em sua mente e isso ajudará a melhorar sua atitude e saúde física. Ouça fitas motivacionais ou agende uma massagem relaxante. Problemas de pele leves, como acne, podem incomodá-lo hoje. Família e amigos. A presença do sol em seu ambiente indica que você está no centro de tudo. O motor das festas, o elo entre si, é através da sua intervenção que se organizam os encontros familiares e amigáveis. Unificador. Você gosta de reunir sua pequena moda ao seu redor e manter os elos que os unem. Você tem o espírito de uma tropa e abre facilmente sua porta para almas solitárias. O dia é mais indicado para surpreender seu parceiro com um presente ou gesto romântico. Ultimamente, outras coisas vêm exigindo sua atenção. Você tomou o seu parceiro para concedido. Agora é hora de mostrar seu apreço e ter certeza de que ele será devolvido de todo o coração. No entanto, ignorar seu parceiro hoje pode levar ao estresse no relacionamento. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.